Blá, 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 blá... Retrospecto A Liga da Justiça Original foi dissolvida após uma horrível batalha com o Professor Ivo. Alguns dias depois, Darkseid usou seu servo G. Gordon Godfrey para desacreditar os heróis da Terra e voltar o público contra ele. A despeito de seus esforços, uma equipe de heróis se uniu para detê-lo no Lincoln Memorial. Isso iria inspirar-se um destino a reuni-los de novo, percebendo que o mundo sempre precisaria de uma Liga da Justiça. A nova Liga da Justiça se reúne no Santuário Secreto em Hap Harbor, Rhode Island. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Guy Gardner e eu sou o Lanterna Verde. Ou melhor, eu sou o Lanterna Verde. Os outros não passam de cretinos. Sem dúvida, vocês estão se perguntando por que foram chamados para essa reunião. Muito simples. Eu estou me declarando comandante-chefe da novíssima Liga da Justiça. Alguma objeção? Eu já esperava que não. É isso aí. É desse jeito que vai ser. Fácil como sopa. Vai ser só... Ah, o telecomatador está funcionando. Bora do show. Guy, eu deveria saber que você chegaria cedo. Eu sou louco por pontualidade. Mussolini também. É bom te ver também, canário negro. O velho quartel-general nunca parece mudar. Certo, um pouco maior, mais atualizado. Mas ainda sinto os velhos fantasmas da equipe aqui, pairando pelo ar. Fantasmas? Uh, que medo! Isso aqui é um episódio de Além da Imaginação? Sensível como sempre, não é? Nenê, a gente está quase em 1990. Esta é a década do Rambo. Sua escolha de modelo deixa a desejar. Tá de brinques? O velho Stallone toma o meu modelo. Você provavelmente acredita nisso também. Não sei, Oberon. Eu ainda tenho dúvidas sobre tudo isso. Não dá para acreditar que estamos aqui. Você, eu, a liga. Oberon. Sim. Aham, não se preocupe, Scott. Logo, sua caixa postal vai estar lotada de contratos. Afinal, você é o maior artista de fugas de todos os tempos. Ah, um companheiro de equipe. Bom dia, meu caro. Eu sou o Oberon, empresário e... Qual é o galho, Tim? Os outros seis anões não puderam vir? Pense na caixa postal, Oberon. Nos contratos. Pense a lanterna, pensa que é? Ah, tá pensando o quê? Pelo visto, nosso lanterna verde peca pela indelicadeza. Dúzias de lanternas ativos por aí e a gente pega o Rambo com o anel. De acho, pessoal. Lá fora tá aparecendo mais um circo. De acho? Ah, Capitão Marvel! Ei, belo uniforme. Viram quanta gente lá fora? Rádio, televisão, jornais. Nunca vi tanto interesse numa reunião de grupo. Também pudera! Nós somos notícia! E publicidade sempre é bom, tá ok? Sempre é bom. À luz dos eventos recentes, eu chego a duvidar disso. Eu acho que o John, o caçador de Marte, está ficando um pouco paranoico, pessoal. Ora, John, que mal há num pouco de fama. É, num pouco de besouras humania? Eles são lobos, prontos pra nos devorar. Pra eles, somos atrações, aberrações de circo, nada mais. Olha, John, eu não te conheço muito bem, mas isso está me parecendo exagero. Você está correto, besouro. Você não me conhece. Não sabe o que eu passei. Nem o quanto a antiga liga sofreu. O que nós perdemos. Eita! Muito bem, heróis. Agora que está todo mundo aqui, eu estou autorizando começar a reunião. Os outros membros da liga não acolhem a ideia de ter Gardner como líder. E ele reage previsivelmente. Se você pensa que eu vim aqui pra virar um bom menino, pode tirar tua égua da chuva. O que você pensa é imaterial. Enquanto você estiver aqui, tem que respeitar as regras. Nós temos uma tradição de honra. Eu não dou a mínima pra tuas regras e tradições. Eu estou no comando aqui e aquilo é... Já chega! Agora peça desculpas a canário. E sente-se, antes que eu... Aceito um conselho a ti. Desinfeta! Socorro! Gardner! Você é estúpido! É sempre assim, gatinha. Primeiro, elas me chamam de estúpido. Depois, elas me pedem pra levá-las pra casa. Ora, seu canalha misera! Parem com isso agora! Eu fortemente sugiro que me ponha no chão. Ô verduroso, fica mula, senão eu te devolvo pra horta. Ho, ho, ho! John! O negócio é o seguinte. Eu não sou um cara sacana. Sou só o mais qualificado pra comandar essa espeluca. Enquanto vocês obedecerem, tudo bem. Eu acho que você está sendo teimoso, Gai. Nós temos que trabalhar juntos para que haja harmonia e... Diz uma coisa. Você ainda toma copinho de leite quente antes de ir pra caminha? Mas o que isso tem a ver? Desista, Marvel! Não dá pra argumentar! É bom! Esse tipo de gente só entende uma linguagem. E fique feliz pelos outros seis anões não terem vindo. Tira a mão! Ops! John, isso é extremamente infantil. Nós temos que... Você está correto, senhor milagre. Isto é infantil. É hora de dar ao bebê de anel as palmadas que ele merece. Embora tenha aceito minha sugestão de regrupar da equipe, devo admitir que estou surpreso com sua vinda, Batman. Seus métodos não se harmonizam facilmente com os esforços do grupo. Isso soa quase engraçado vindo de você, senhor destino. Estou aqui porque sinto que sou necessário. Chame isso de karma. Se quiser. Eu não chamaria disso. Mas suponho que esteja aqui pela mesma razão. Eu... Mas que inferno! Talvez fosse mais fácil ignorar nosso karma. Nunca fala! Coloque mais que dois deles juntos na mesma sala e... Ei! Ei! Ah! Olha quem está aqui! Ei! Sujou! Eu posso facilmente para o senhor! Não! Eu quero teu prazer! Muito bem, senhores. Podemos começar? Tchau, 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 tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma